Toda adoração e todo louvor, seja a Jesus o nosso salvador. Todo nosso amor e toda gratidão, sejam a Jesus de todo coração. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda adoração e todo louvor, tudo que Deus te guarda, maravilhoso é poder. Toda adoração e todo louvor, tudo que Deus te guarda, maravilhoso é poder. Toda adoração e todo louvor, tudo que Deus te guarda, maravilhoso é poder. Toda adoração e todo louvor, tudo que Deus te guarda, maravilhoso é poder. Toda adoração e todo louvor, tudo que Deus te guarda, maravilhoso é poder. Toda adoração e todo louvor, toda louvor. Toda adoração e todo louvor, que Perd headlines, amor ou seja melhor em frente. Toda o louvor de Deus, nos radio まà Adoração Sejam a Jesus De todo coração